Olá pessoal, meu nome é Nenês Dias e hoje eu vou estar ensinando como criar uma conta de Gmail. Com uma conta de Gmail você vai poder criar um canal no YouTube, criar vários sites como Facebook, Twitter e muitos outros. Com uma conta de Gmail também, você vai poder enviar currículo para as empresas, receber mensagens, você vai poder trocar mensagens, você também vai poder abaixar jogos, tanto no seu computador quanto no seu celular. Com uma conta de Gmail você vai poder se inscrever também no AdSense e muitos outros. Perfeito, com a conta de Gmail você pode fazer inúmeras coisas. Popularmente é chamado de e-mail, e-mail a gente chama de conta de Gmail porque é a forma certa de falar. Mas você pode dizer também e-mail, tanto faz. Sem uma conta de Gmail você não pode criar canal no YouTube, não pode ter sites como Facebook, nem como Twitter. Pessoal, hoje eu vou estar ensinando como criar essa conta no Gmail e no vídeo seguinte eu vou ensinar como criar um canal no YouTube. De repente você quer mostrar sua criatividade para o mundo, criando tutoriais, para mostrar sua criatividade mesmo e tal, e não está sabendo como criar esse canal no YouTube. Vai assistindo meus vídeos aí, que eu vou ensinar como criar esse canal no YouTube. Hoje porém eu vou ensinar como criar a conta, porque sem a conta não tem jeito de criar o canal no YouTube. Perfeito? Vamos lá então? A gente vai usar o Google Chrome. Então, o meu já está aberto aqui, vamos abri-lo, vamos digitar gmail.com, digitei aqui gmail.com, você digita aí, ele é o primeiro que aparece aqui, gmail gratuito do Google, vamos clicar para abrir. Perfeito? Aqui aparece dessa forma aqui. E aqui a gente vai escrever o nosso nome e o nosso sobrenome, depois escolher o nome de usuário e as senhas e outras coisas mais. Vamos por etapa? Vamos escrever primeiro o nosso nome. Enéas, Gomes. Perfeito. Agora, escolha o nome do usuário. O nome do usuário você pode escrever da forma que você quiser, a sua criatividade. Lembrando que tem que ser com letras minúsculas, tudo minúsculas. Então, eu vou escrever o meu aqui. Enéas, Dias, 70. Pessoal, Aqui, eu escrevi aqui o meu nome de usuário, Enéas, Dias, 70, porque já tem Enéas, Dias, 50, 60, mil e muitos outros. Então, eu escrevi Enéas, Dias, 70, é o meu nome de usuário, que vai ser emendado com essa parte aqui que já é automática, que é arroba.gmail.com. Então, pessoal, o nome que você cria aí, aqui é o meu, você cria o seu aí, a sua criatividade. Pode ser qualquer coisa aí, né? Pode ser nome de planta, nome de animais, nome de coisa que você gosta, ou pode ser o seu próprio nome mesmo, em letras minúsculas. Então, eu ficaria assim, para anotar no papel, vamos não esquecer. Enéas, Dias, 70, arroba, gmail, ponto com. O primeiro, as primeiras palavras que você cria aí, o nome, você tem que emendar com esse segundo aqui, ó. Então, no papel, o meu ficaria assim, Enéas, Dias, 70, arroba, gmail, ponto com. Antes, porém, de você anotar no papel, vamos descer um pouquinho aqui, você dá apenas um clique aqui na parte da senha. Se ficar azulzinho aqui embaixo, é porque o nome foi validado. Se não, vamos ver aqui, o nome foi validado. Então, se você clicar aqui na parte da senha, para passar para a parte de baixo, para criar a senha, e ficar vermelho aqui, falando que já tem alguém usando esse nome de usuário, então você vai e escreva outro nome, aí vai tentando escrever, e até quando você clicar aqui na senha, ficar azulzinho. Porque senão, não vai ter jeito de você criar, alguém já está usando esse nome, né? O nome que você criar aí. Aqui, vamos supor, se eu tivesse criado um nome, e quando eu clicasse aqui, ficasse vermelho aqui em cima, falando que alguém já estava usando esse nome de usuário meu aqui, então eu teria que trocar aqui, alguma letra aqui, algum número, até ficar azulzinho aqui, quando eu clicasse na parte da senha. Então, pessoal, entenderam? Então, vamos lá, para recapitular só uma vez. O primeiro nome que você escrever aqui, você vai ter que emendar com esse aqui. Então, você vai anotar no papel, tanto esse primeiro, quanto o segundo. Tudo em letra minúscula. Esse segundo aqui, ó, arroba gmail.com. Então, o meu ficaria assim no papel. Vamos fazer de novo. EnéiaZia70, arroba gmail.com. Não só o primeiro, e nem só o segundo. É o dois juntos. Então, vamos para a senha. Na senha, tem que ter um mínimo oito dígitos, entre números e letras, para ficar mais forte. Aí, você faz a sua, aí, com a sua criatividade, alguma coisa que você lembre, fica fácil para você. E, de repente, você quiser anotar no papel também. E decorar e guardar o papel. E não mostrar para ninguém. A não ser que seja sua esposa, ou seu esposo, sua filha e tal, que alguém pode usar. Caso contrário, não mostre para ninguém. Isso fica só para você. Perfeito? Para ninguém ter acesso às suas coisas. Então, você cria sua senha aí de oito dígitos. Ou mais. Menos não tem como, né? Tem que ser oito números, oito dígitos. Pode ser letras e números. Números e letras. Depende do seu, aí. Cria sua conta e sua senha aí. Eu vou criar a minha aqui. Após criar a senha, vamos confirmar ela aqui embaixo. A mesma senha que você criou em cima, você faz ela aqui embaixo para confirmar. Após feito isso, nós vamos agora para a data de nascimento. Deixa eu descer um pouquinho mais a barra aqui. Aqui. Então, vamos para a data de nascimento. Ó, não criei demais. Primeiro número, o dia de nascimento, né? Agora, o mês. O mês que você pede aqui. Ele vai abrir. Os meses do ano. Uma tela. Desenho. Agora, o ano de nascimento. Aí, você coloca a sua data de nascimento. Viu, pessoal? Aqui, eu estou colocando a linha. Sexo. Se é menina, coloca feminino. É menino, masculino. Mulher, feminino. Homem, masculino. Perfeito? O telefone que você quiser colocar o número do seu telefone, né? Perfeito. Se não, vamos passar para a próxima etapa. Descer um pouquinho aqui a barra. Aqui, pessoal. Digite o texto. Vai digitar o texto que aparecer aqui. No meu caso aqui apareceu 12.051. Aí, no seu caso, o que aparecer aí, você digita. Aqui no meu apareceu 12.051. Ou 1.251. Né? 12.051 ou 1.251. O que aparecer aqui, nessa barra de cima aqui, você digita. Aqui em barra. Feito isso, pessoal, vamos passar para a próxima etapa. Concordo com os termos de serviço e a política de privacidade do Google. Sim. Então, você marca aqui. Perfeito. Quando eu ia passar para a próxima etapa. Antes, porém, deixa eu dar uma recapitulada aqui. Deixa eu dar uma olhada. Se não ficou faltando nada. Não. Ah, só dá uma... Aqui também na parte de e-mail. Se você tiver outro e-mail e quiser colocar aqui, para recuperação da sua conta, caso dê alguma coisa errada. Bem, se não, vamos para a próxima etapa. Feito isso, tudo que nós já vamos te falar. A gente vem cá na próxima etapa. Dá um clique aqui e vamos aguardar um instantinho. Está processando e a gente vai aguardar. Aqui, pessoal, verifique sua conta. Estão quase terminando, falta apenas verificar sua conta para que você possa usar. Aqui, geralmente, não acontece. Mas, se acontecer, você tem que pôr um número de telefone para você poder... Eles vão enviar um código e você digita o código, né? Para dar procedimento. Prosseguimento. Então, vamos lá? Então, vamos lá, né? Pessoal, aqui... Você vai colocar o número do seu telefone com o DDD, né? Se você mora em... Em São Paulo, eu acredito que seja o 11, não sei. Em Minas Gerais, é o 34. Ah, o DDD do seu estado aí, né? Sua cidade, você conhece. Então, você coloca o DDD primeiro e o número do seu celular. Perfeito. Aí, você marca essa opção aqui, ó. Como devemos enviar o código a você, com a mensagem e texto, você marca essa opção. Perfeito. Então, você colocou o número do seu celular aqui, com o seu número de celular. Marcou essa opção aqui, né? Mensagem e texto. E vê aqui em Continuar. No mesmo instante, vai chegar aí no seu celular um código. Perfeito? Aí, a gente vai dar continuidade. Então, perfeito. Vamos dar uma recapituladinha de novo. Você colocou o número do seu celular aqui, com o DDD. Primeiro DDD do seu estado aí, né? Com o número do seu celular. Marcou essa opção aqui, mensagem e texto, SMS. E vem cá, apertou Continuar. Vai chegar um código para você aí, de número, no seu celular. Rapidinho, na mesma hora que você clicou aí, vai chegar para você. Aí, na próxima etapa, você coloca o código. Perfeito, pessoal? Vamos continuar. Pessoal, então, após aparecer aquela parte lá que pode acontecer, para verificar a conta, né? Como eu disse. Aí, a gente inseriu o número do nosso telefone lá, naquela barra que apareceu. Tem que ser o DDD do seu local, né? Da sua cidade aí, que você está. Mais o número do seu celular. Aí, você coloca, enviou. Você recebeu um código no seu celular, né? Se essa foi a forma que você utilizou. Se você colocou o e-mail, vai chegar o código no seu e-mail. Se você colocar o telefone, vai chegar o código no seu telefone. Pode ser que não aconteça isso, de pedir código. Se não acontecer de pedir o código, perfeito. Você já dá procedimento. Procedimento, né? Agora, se precisar, igual precisou aqui, eu estou fazendo dessa forma aqui, para você ver que, se precisar do número do telefone, a gente faz da forma que a gente está fazendo. Você inseriu o nome do seu telefone. Com o DDD, mandou para enviar. Eles mandou o código. Nós vamos digitar o código aqui dentro. Que eu recebi. O que eles mandaram para você, você digita. Esse aqui foi o código. E a gente vem em continuar. Está processando. Pronto. Chegamos nessa parte. Pessoal, se na conta de vocês aí, se vocês vinha acompanhando desde o começo aí, e não precisou de vocês, colocar o número de telefone, já entrou nessa parte aqui, perfeito, né? Vamos, pode continuar. Agora, se não, faz igual eu expliquei. Coloca o número do celular, põe o código e vai chegar nessa parte aqui. Pronto. Seu novo endereço de e-mail é neasia70.gmail.com Viu como é que eu falei, pessoal? É o primeiro nome que a gente criou, né? Com o resto, que é automático. Então, esse aqui é o nosso e-mail, né? No meu caso, é neasia70.gmail.com Obrigado por criar uma conta do Google. Use-a para se inscrever em canais do YouTube, bater papo por vídeo gratuitamente, salvar lugares favoritos no Google, mapas e muito mais. Pessoal, pode fazer isso aí. Vamos dar continuidade. Clica aqui em prosseguir para o Gmail. Vamos aguardar um instantinho. Está carregando. Está carregando. Está quase terminando. Geralmente, é muito rápido. Mas como eu estou usando aqui uma ferramenta muito pesada para criar os tutoriais, Então, pode ser que esteja demorando um pouquinho mais. Mas, no geral, é muito rápido. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Perfeito, pessoal. Está quase terminando. Só mais um instante. Bem-vindo ao Gmail user. Bem-vindo ao Gmail. Bem-vindo ao Gmail. Fazer o Gmail fazer o trabalho pesado. Perfeito. Aí, após fazer isso, Aqui nós já estamos de Gmail. Deixa eu dar uma lentinha aqui. Use o endereço de e-mail. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Use o endereço de e-mail para tudo. Mensagens pessoais, compras, redes sociais, Pagamentos, procura de emprego e muito mais. Pessoal, então, é o que eu disse. Com o Gmail, uma conta, você pode fazer muitas coisas. Abaixar jogos, seu celular, seu computador. Você criar sua conta do Facebook. Você criar canal no YouTube. Perfeito. Então, pessoal, feito isso, vamos para o próximo. É só clicar aqui, né? Próximo. Vou abrir a próxima aba aqui. Personalize sua caixa de entrada. Você vem no próximo também. Vamos para o próximo. Use o Gmail em qualquer dispositivo. Continue conectado, Indo de um lugar para o outro, Com os aplicativos para dispositivos móveis, Como Android, iPhone e iPad. O Gmail também você pode utilizar, Tanto nos seus celulares simples, Quanto nos seus celulares avançados. Como eu disse, Para você abaixar jogos, É... Da WebStory, Do Google Story, Né? Que é o Google Play aí, PlayStory, E muito mais. Vamos para a próxima. Clica aqui na próxima de novo. Tudo próximo, pessoal. O e-mail é apenas o começo. Também é possível bater papo, Fazer chamadas telefônicas e vídeos pelos e-mails. É inúmeras coisas que você pode fazer com a sua conta no Gmail. Vamos para o próximo de novo. É só clicar. Ficar clicando aí no próximo. Geralmente é muito rápido. Né? Perfeito, pessoal. Vamos ter que ir. Enesias70.gmail.com Está pronto para ser usado. Ir para o Gmail. Aí você vem, Clica aqui, Ir para o Gmail. Pessoal, Está feito o seu Gmail. Aqui no Gmail, É... Aqui é a parte principal. Eles já te mandaram uma mensagem aqui, né? Vamos ver a mensagem. É... Quando você tiver alguma rede social, Você pode clicar aqui, Vai aparecer As suas mensagens na rede social. Algumas promoções também vão aparecer nessa parte aqui, Quando você abrir. O importante, É que a sua conta, Já está criada. Com ela, Você vai poder fazer inúmeras coisas, né? E isso aqui é o seu e-mail. Para você mandar mensagens, E muito mais. Aqui é a primeira mensagem, Que a gente recebeu. Né? Olá, Enes. Estamos muito contentes, Por você ter decidido conhecer o Gmail. Veja algumas dicas para começar a usá-lo imediatamente. Pessoal, Aqui você pode fazer inúmeras coisas, pessoal. Inúmeras coisas. Entendeu? E... Você pode... Você vai receber mensagem, Você pode baixar o Google Drive no seu computador, Você vai baixar as suas fotos online, Porque vai que aconteça uma coisa no seu computador, Ou no seu celular, E estraga, E você vai perder as suas fotos, né? Não. Se você baixar o Google Drive, As suas fotos vão ser armazenadas online, né? Aí pode que... Pode talvez aconteça algum com o seu computador, Ou com o seu celular, Você vai ter as suas fotos, né? Em qualquer lugar que você estiver. Você pode baixar ela de novo. Basta colocar o seu Gmail, E pronto. Você terá acesso a suas fotos enviadas para o Google Drive. Pessoal, E isso você tem que fazer, né? O Google Drive é aqui. Se você baixar, Eu só estou dizendo que você pode fazer inúmeras coisas com a sua conta do Gmail. Pessoal, Após criar a conta, Você anotou aí, né? A sua conta no seu papel. E tal. Está com ela... Anotadinha. Está com a sua senha anotadinha. Não mostra a senha para ninguém. Perfeito. Nós criamos a nossa conta. A nossa conta criada. Deixa eu voltar aqui para a caixa de entrada. Com a nossa conta criada, Agora nós vamos fazer inúmeras coisas. No próximo vídeo, Eu vou ensinar então, Como criar o canal do YouTube. Com essa conta, Que a gente acabou de criar. Hoje. Perfeito, pessoal? Espero que todos tenham gostado, Dessa aula de hoje. Na próxima, É como criar o canal do YouTube. Então, Fica com essa conta em mãos aí. Que em breve, Vamos criar o canal do YouTube. Tenham todos... Muito obrigado por todos, Pela atenção. E até mais. E aí,